Você já parou para pensar como pequenas mudanças podem transformar completamente a sua saúde e bem-estar? Imagine acordar todos os dias com energia, sem aquela sensação de cansaço constante. E se eu te dissesse que existe um segredo, quase esquecido, que pode mudar a sua vida em apenas 30 dias? Fique comigo, porque hoje eu vou te contar uma história incrível que pode ser exatamente o que você precisa para dar um novo rumo à sua vida. Clara era uma mulher comum, como muitos de nós. Ela trabalhava duro, cuidava da família, mas sempre sentia que algo estava faltando. Sua saúde estava em segundo plano. No início, ela ignorava os sinais de cansaço, as dores de cabeça constantes e a falta de motivação. Mas um dia, tudo mudou. Clara recebeu um diagnóstico inesperado. Sua saúde estava em risco. Aquilo foi um verdadeiro choque. Determinada a reverter aquela situação, Clara decidiu que era hora de agir. Ela começou a fazer pequenas mudanças na sua rotina. Primeiro, trocou o café da manhã rápido por uma refeição saudável e balanceada. Depois, passou a caminhar 30 minutos todos os dias, respirando o ar fresco e aproveitando o momento para se desconectar do estresse. Com o tempo, ela percebeu algo extraordinário. Seu corpo respondia positivamente a cada novo hábito. Clara começou a se sentir mais leve, mais feliz e cheia de energia. Aquela decisão de mudar sua rotina estava transformando sua vida. Depois de 30 dias, Clara quase não acreditava na transformação que tinha vivido. Não era apenas uma questão física, sua mente estava mais clara. Ela se sentia mais conectada consigo mesma. E o segredo de Clara era simples, a consistência em adotar hábitos saudáveis. Ela percebeu que o verdadeiro bem-estar vem de dentro, de cada escolha que fazemos diariamente. E agora, ela quer compartilhar esse segredo com você. A chave para uma vida saudável está nas pequenas mudanças, feitas com amor e dedicação. Então, o que você está esperando para começar essa jornada também? Deixe seu comentário sobre qual pequena mudança você vai implementar a partir de hoje. Inscreva-se no canal para mais dicas sobre como melhorar sua saúde e bem-estar e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma dose de inspiração. Lembre-se, o seu bem-estar começa agora.